Cadê o grito da galera? É o nosso segundo DVD Agora é pra valer sabor de beijo Por cima, por baixo, no mexe Vamos lá, Kiko, aqui, ó Mamãe, pega papai, oi O que papai faz com mamãe? Que lindo! Alô, fala de ser domé Mamãe, o que papai faz com mamãe? Papai, mamãe Sai! É o seguinte, rapaziada, mãos em cima Em cima, embaixo, não mexe Bastoso, diga! Em cima, embaixo, não mexe Todo mundo de latim, jogando na mão Mamãe pega papai, papai pega mamãe Mamãe faz com papai Mamãe pega papai, papai pega mamãe Coisa linda, galera! Papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, vai! Papai, mamãe, papai, mamãe Que coisa gostosa Vamos embora! Quando o mundo quebra! Vamos embora, galera! Você gostou, se apaixonou Do jeito que o seu tempo gosta Ouvindo a quebradeira da sua boca Começa, de blá, 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 blá Você gostou, se apaixonou Do jeito que o seu tempo gosta Ouvindo a quebradeira da sua boca Todo mundo aqui Vamos te passar de conversa, se apaixonou Do jeito que o seu tempo gosta Você gostou, se apaixonou Mamãe, pega papai Que anjo! Mamãe, pega papai Papai, pega mamãe Mamãe, faz com papai São bom de beijos! Papai, mamãe, papai Papai, mamãe, papai Papai, mamãe, papai, mamãe, papai Brá, blá, 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 blá Em cima aqui, ó Por cima, por baixo Por baixo, mexeu Pois é, gostoso, né? Vou por cima, você por baixo Não mexe, mexe Joga de ladil, ó Mamãe, pega papai Juntas! Mamãe, pega papai Papai, pega mamãe Mamãe, faz com papai Papai, faz com mamãe Papai, mamãe, papai Papai, mamãe, papai Vamos embora! Simbora, pega! Tudo me veré Vem ver a avenida pegando fogo Começando de novo Vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desse lado E a galera a gritar Coisa linda Vem ver a avenida pegando fogo Começando de novo Vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desse lado E a galera a gritar Eu quero... Pega o passo! Que coisa linda Deus tiveram um potenteão Quebra! Que coisa linda! Simbora! Chuva! Toda chuva com você Quero me molhar Molha! Todo mundo! Joga a mão pra cima Vem na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda! Vem pra... Joga a galera! Joga a mão pra cima Vem na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda! Joga a mão pra cima Vem ver a avenida pegando fogo Começando de novo Vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desse lado E a galera! Joga a gritar na gritar Eu quero amar! Joga a gritar cima Eu quero amar! Coisa linda! Coisa linda! Ela podia poder te amar Que coisa gostosa! Que coisa linda! Coisa linda! Luizão de brilho se balança Se torna chuva! Agora seguinte ó... Todo mundo com um bracinho em cima! Joga a mão pra cima Vem na onda passando energia Como é gostoso o verão! Que coisa linda Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda, vem pra cá, mãe Joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Coisa linda, farol Tá bom demais, joga em cima Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Vamos embora, sabor de beijo Boa tarde, gente Sejam bem-vindos ao nosso show A gravação do nosso segundo DVD Coisa boa Devagar, mil, de uma mãe Devagar, devagar Todo mundo quebrou Devagar, devagar Devagar, mil, de uma mãe Devagar, devagar Devagar, mil, de uma mãe Devagar Eu faço samba Não é por valentia Que cobra de amizade Que eu tenho pela varia Que coisa linda, todo mundo Mãozinha na cabeça Devagar Todo mundo nasceu Devagar, mil, de uma mãe Devagar, mil, de uma mãe Devagar, mil, de uma mãe Devagar Vambora, Jorginho Descobriu, meu irmão Devagar Eu faço samba Não é por valentia Prova de amizade Que eu tenho pela varia Prova de amizade Que eu tenho pela mãe Devagar Devagar Oh, mamãe Oh, devagar, mil, de uma mãe Devagar Devagar, mil, de uma mãe Devagar Devagar, mil, de uma mãe Devagar Devagar, mil, de uma mãe Devagar, mil, de uma mãe Vamos samba aqui Devagar É Se eu soubesse Tinha me preparado Viteado meu cabelo Meu quarto arrumado Viteava meu cabelo No meu quarto arrumado E se tu quer dinheiro Eu não tenho não Tu quer carinho Eu te dou de montão Vamos ver, vai Devagar Ei, coisa gostada Vai, 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 vai Devagar, mil, de uma mãe Devagar, mil, de uma mãe Devagar, mil, de uma mãe Devagar Devagar, mil, de uma mãe Devagar Eu faço samba Não é por valentia Prova de amizade Que eu tenho pela varia Minha varia Prova de amizade Eu tenho pela varia Devagar Devagar Oh, devagar, mil, de uma mãe 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 Se eu soubesse Tinha me preparado Viteado meu cabelo Meu quarto arrumado Viteado meu cabelo No meu quarto arrumado Mas se tu quer dinheiro, eu não tenho não Tu quer carinho, te dou de montão Mãozinha da cabeça, mãozinha da cabeça Devagar, coisa lenta Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Vambora, Donel, vambora, devagar Mãozinha pra cima, joga pra lá Opa, jogou, jogou Todo mundo nessa coreografia aqui, ó Esse swing é do pamama E o corpo todo vai Esse swing é do pamama E o corpo todo vai Pintou um novo swing, rastando o Brasil O swing é o pamama, levantou, sacudiu Pintou um novo swing, rastando o pamama Todo mundo nessa América Pediu para tremer Foi treme, foi treme Treme, treme, treme Foi treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Quebrou, quebrou Pediu para quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Joga o corpinho todo mundo pro lado de lá Olha que o copo de doura vai Vai para trás Olha que o copo de doura vai Vai para trás Olha que o copo de doura vai Vai para trás Todo mundo rirando de ré pra ficar lindo agora E de Paray LGBTQ De ré, de ré Ó, de ré De ré, de ré De execute O copo de doura vai De ré, de ré E o corpo todo vai de fé E o corpo todo vai E o corpo todo vai Gingou o novo swing, a raça do brasil Gingou um surfião a raça do Brasil Gingou o novo swing, a raça do Brasil Gingou a raça do Brasil Quebrou, quebrou, quebrou Pediu para quebrar Foi treme, foi treme, foi treme Quebrou, pediu para quebrar Quebra, 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 quebra Todo mundo virado pro lado de lá Todo mundo pra lá Olha que o corpo todo vai Vai pra trás E o corpo todo vai Vai pra trás Olha que o corpo todo vai Vai pra trás Vamos de ré agora pra ficar gostoso E de parar de macho De ré De ré E o corpo todo vai De ré De ré E o corpo todo vai De ré Alô, Zima! De para a viola Chorou, 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 chorou Joga pra cima, quebrou! E vai, galera! Vamos lá, olha o brazinho aqui, ó! Joga aqui, ó! Parece até maluquice, loucura Doideira esse cara Que vive esse balanço Todo empinado, comé, alulado Sem palomar com o rosto Achando que maiá vai lá É uma língua que ninguém consegue entender Santo Japão, Coréia, Rô do Paraguai Mas a galera... Alô, Farol! Todo mundo gentil com a gente aqui, ó! Jogou! Me não faz! Oh! E Don Silvio, Silavó! O Pimão, Simão e Me não faz! Oh! E Don Silvio... Joga assim, ó! Essa é a sabão de mesmo! Joga assim, ó! Eita! Desce comigo então, meu rei! Sim! Parece até maluquice, loucura Doideira esse cara Que vive esse balanço Todo empinado, comé, para o lado Com a lupa no rosto Achando que vai amar Tem uma língua que ninguém consegue entender Cê é do Japão, Coréia Coisa linda, coisa linda! Acho que tá maravilhoso! Todo mundo com a gente aqui, ó! Todo mundo vai! Todo mundo com a gente aqui, ó! Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Deixa comigo aí Eu vou meter o meu vazio E nesse balanço, quando me hudeu Vou meter o meu vazio Agora pra ficar lindo, joga a mãozinha pra cima Todo mundo geral, geral Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão E vamos todos juntos, coisa linda Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão E vamos todos juntos Agora a galera do lado aqui, ó E agora todos juntos pra cima Geral E agora todos juntos vamos lá Geral E agora todos juntos vamos lá Geral Valeu, porra, não dá sabor de beijo aí, vovó E vou, vou, vou Vou, 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 vou Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Deixa assim, ó Eu vou meter o meu vazio E nesse balanço, quando me hudeu Vou meter o meu vazio Agora a mãozinha pro céu pra ficar lindo Lindo, 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 vai Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão E vamos todos juntos, tá linda Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão E vamos todos juntos Vamos já pra cima, vamos já pra cima E agora todos juntos vamos lá Geral E agora todos juntos vamos lá Geral E agora a coisa linda vai pra cima Geral E agora metiu, metiu Vai, 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 vai Ano, cleiton mech Alon cleiton mech Olha o ritmo que tá estourado no Brasil aí Boa rocha Vintimuquitique surgiu lá na sereste Sabor e pagodão e a galera fez a festa Vintimuquitique surgiu lá na sereste Alô, rapaziada, só dois pra lá E dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra lá Só dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá É só mover aqui, ó Arrocha 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 Eu sou romântico, lindo demais Eu vou jogar na suingueira e todo mundo vai atrás No rocha, no mês e no salão Jorge, o madeirado na Bahia Jogou o suingão Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Sabor de beijo Arrocha Só dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Já prenderam? Já prenderam? Arrocha Arrocha, arrocha Se arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Eu sou romântico, lindo demais Vou jogar na suíqueira e todo mundo vai entrar Se você arrocha, mexe, mexe no salão Jorge, o madeirado da Bahia O suíque é um dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra lá Arrocha Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra lá Coisa linda Arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha E arrocha, arrocha Arrocha, arrocha E arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Vambora! Vem que vou! Me botar pra quebrar Vou dar uma tremidinha Vou dar uma rodadinha Vou dar uma rodadinha Vou dar uma tremidinha Bota pra quebrar Todo mundo pegando Todo mundo puxando Vambora! Me pega Me puxa Olha a balança Vamos te falar Me pega Me puxa Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima E se me baixa Eu pego na budinha dela Se me baixa Pega na budinha dela E se me baixa Eu pego na budinha dela Se me baixa Pega na budinha dela Não adianta mais fazer nada Cadê a tomada que agora eu vou ligar Ligar Não adianta mais fazer nada Todo mundo ligadinho Tô ligadinho Eu to ligadinho E você Ligadinho 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 Eu to ligadinho Você clichê Para, para, para Bora com esse papo Que não pode Que me que não há Se no final das contas Você quer me agarrar Para com esse papo Que não pode Que não dá Ligou E no final das contas Você quer me agarrar Oi ligadinho Mãe Ligadinho De você Ligadinho, ligadinho, ligadinho de você Ligadinho, ligadinho, ligadinho Lá de cima, pal Ligadinho, ligadinho, ligadinho de você Vou botar pra quebrar Vou dar uma tremidinha Vou dar uma rodadinha Me beijar no dia Vou botar pra quebrar Na casa da suingueira Que vem na ponteira Todo mundo jogando pra cima com a gente Me pega, me puxa Me põe na balança Me apre a mão de pó Me pega, me puxa Me põe pra cima E se me baixa Eu pego na bundinha do ordinário E se me baixa Eu pego na bundinha do ordinário E se me baixa Eu pego na bundinha dela Não adianta mais fazer nada Cadê a tomada? Que 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 eu agora vai ligar? Não adianta mais fazer nada Tá legal, gente? Olha o povo novo Vou botar pra quebrar Vou ligadinho Vou ligadinho em você Vou ligadinho, ligadinho Ligadinho em você Vou ligadinho, ligadinho Ligou, ligou Vou ligadinho Eu tô ligadinho em você Ligadinho, ligadinho Ligadinho em você Vou ligadinho Vou ligadinho Vou ligadinho em você Kiko, vamos brincar Eu só vou perguntar uma coisa para as mulheres Hoje tá mais fácil Será que eu vou achar? Hoje tá mais fácil praia Praia, eu acho que ninguém tá usando isso aqui Tem tudo a ver hoje Tem alguma gostosa usando uma calcinha aí? Que cor? Que cor? Pode ser verde Pra combinar com a gente tem que ser verde Rosa Quem tá usando calcinha verde aí? Pode ser verde, rosa, vermelhinha, branquinha, pretinha Pretinha, branquinha Mas sabe qual a calcinha que Jorginho Madeirada mais gosta? Aquela bem pequenininha Só tô querendo ver a cor da tua calcinha Vai, vai, vai Me mostra Ai, vai, vai, vai Eita Mostra pro seu Jorginho, vai Se for amarelinha vou querer se esunhar Se for vermelhinha seu papai vai amar Se for verdinha, aí eu vou te adorar Mas se for bem pequenininha, mãe Será que é verde? Será que é rosa? Será pretinha? Será que é amarelinha? Será que é verde? Será que é rosa? Será pretinha? Será que é amarelinha? Só tô querendo ver a cor da tua coxinha A caixa, maninha, a caixa, maninha Branca, cê, vermelha, rostinha, pretinha A caixa, maninha, a caixa, maninha Tô querendo ver a cor da tua coxinha A caixa, maninha, a caixa, maninha Branca, cê, vermelha, rostinha, pretinha Vamos embora, Daniel, é o Juan Jogou o Brasil pro lado e pro outro É verde, rosa, preta, vermelha Se for amarelinha, vou querer ser zunha Se for rosinha, aí eu vou te adorar Se for vermelhinha, seu papai vai te amar Mas se for bem pequenininha Será que é verde? Será que é rosa? Será pretinha? Será que é amarelinha? Será que é verde? Será que é rosa? Me mostra, maninha, vai Só tô querendo ver a cor da tua coxinha A caixa, maninha, a caixa, maninha Branca, cê, vermelha, rostinha, pretinha A caixa, maninha, a caixa, maninha Só tô querendo ver a cor da tua coxinha A caixa, maninha, a caixa, maninha Branca, cê, vermelha, rostinha, pretinha A caixa, maninha, a caixa, maninha Só tô querendo ver a cor da tua coxinha Agacha a manhinha, agacha a manhinha Brancas e bruxas, roste e a pretinha Agacha a manhinha, agacha a manhinha Agacha a manhinha, agacha a manhinha Me mostra a manhinha Simbora! Na palma da mão, na palma da mão Galera, aqui, ó! E na palma da mão, na palma da mão Bora! Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão Vem, tombece! Joga a manhinha pra cima Pro lado e pro outro Vem, mãe! Eu parei na sua Você parou na minha também Nosso carro é sério Vamos, Ramon, não vai Vem! Eu parei na sua Você parou na minha também Nosso carro é sério Ai, a capa não vai Menino e moleque Menino e moleque, ela é vaga da brega Eu pego cega, vou desidera Menino e moleque, ela é vaga da brega Não para, não para, sabor Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para Hoje a noite é nossa, vamos com sim esse lua Precisa de espelho pra ficar no mar legal 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 Menina, moleque, levada uma breca, cabca, cabcega, cabcega Como é que é, galera? Não para, não para, não para, não para, não para, não para Abre os bracinhos, assim, ó Ô, balança aí, balança aí Balança, mas não quero Balança aí, balança aí Opa! Não para, tá lindo demais, galera Não pare de balançar Vai, Bruninho! Joga essa mão pra cima, galera Me bate na palma da mão E eu sou o sabor, sou E quem gostou faz o quê? Coisa linda, hein, Jardim? Quanta mulher bonita e gostosa Coisa linda, ó, gente Queria agradecer a presença de todo mundo Dizer que a Sabor de Beijo tá muito feliz E tá mais uma vez gravando o DVD Pra essa galera maravilhosa Todo mundo participando, divirtam-se Porque é a festa de vocês, tá bom? Alô, meu brother? Ali é o cara, meu Vamos fazer uma música da banda que é sucesso? Vamos fazer? Todo mundo prestando atenção nessa coreografia aqui, ó Vambora, Nível! Pra ficar legal, todo mundo abrindo as perninhas Balançando pro lado e pro outro aqui, ó Eita, coisa linda Agora todo mundo rebalando só pro lado direito Só pro lado direito, assim, ó Na putaria Na putaria Todo mundo com a gente Vambora, vambora Na putaria Na putaria Na putaria Vambora, vambora Deixa e vai Na putaria Na putaria Na putaria Na putaria Na putaria Na putaria Todo mundo com a gente E vai! Eu sou um boteiro Eu sou um boteiro Eu sou um boteiro Eu sou um boteiro Com a cintura Reboladinha Mas gostoso Ah! Coz, zo, zo, zo Na putaria Na putaria Na putaria Na mais Oh! Na putaria Na putaria Olha o swingão Dá sabor de beijo aí Dá-lhe, vai, vai! Quebrou Chumou Todo mundo com a gente Vambora Gosto da putaria Porque sou um boteiro Vim de lá de Salvador Conquistar o Brasil inteiro Todo mundo vai chegando Curtindo o movimento Mãozinha na cabeça Ah! Na putaria Na putaria Na putaria Jogou! Epa! Na putaria Na putaria Na putaria Venha, venha, venha Eu sou um boteiro Sou um boteiro Eu vim da Bahia Sou da putaria Mão na cintura Reboladinha Mexe gostando Vai, vai, vai! Na putaria, mãe Na putaria, mãe Na putaria Opa! Na putaria Na putaria Na putaria Vambora, vambora Todo mundo com a gente Vambora Na putaria Na putaria Na putaria O que papai que faça do jeito que gosta E mexe nos pés a cabeça e faça amor a qualquer hora Sei o que você quer, que você voltou Não encontrou em outro, por isso me procuro Sei o que você quer, eu sabe onde encontrar Encontrou o cara certo que você quer, eu vou te dar Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, pra nunca mais se me impedir Todo mundo assim, ó Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, pra nunca... Olha a suigueira, Joginho! Olha a suigueira! Ai, mãe, já sei porque você voltou Andou rodando os quatro cantos do país Mas mesmo assim não encontrou O que o papai que faça do jeito que gosta De beijo nos pés, a cabeça e faça amor a qualquer hora Sei o que você quer, o que você voltou Não encontrou em outro, por isso me procuro Sei o que você quer, eu sabe onde encontrar Todo mundo faze na coreografia! Ai, ei... Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais... Vamos chamar a bunda do pé, meu povo! Chamou! Quebrou! Chamou! Quebrou! Chamou! Quebrou! Viola! Viola! Vai, 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 vai! Viola! Opa! Passa até o vídeo, mamãe! Coisa linda, meu povo Todo mundo com a gente assim Menina linda, não te aborreça Se eu não fizer um capo nem tocar, fechar Eu posso te dar um banho com carinho Vou te enxugar e te passar um toquinho Que tá linda Se eu não fizer um capo nem essa cabeça Eu posso te dar um banho com carinho Te enxugar e te agarrar Quando tu eras tão pequenininha Tua mãe passava tal quanto as tuas dobrinhas Agora menina como você já cresceu Quem vai passar talquinho nas tuas dobras Vai passar talquinho Passar talquinho Passar talquinho Passar talquinho Passar talquinho Eu quero minha viola Quebra, 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 quebra Vai, 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 vai Tira, 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 tira Passar talquinho Minha viola, minha viola, minha viola Um, dois, vai, 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 vai Minha viola, minha viola, minha viola, minha viola Depois te dá um banho com carinho Esse é o sonho da sarro, meu irmão Passar talquinho 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 Quando tu eras Deixa a mãe se achar Quando tu eras tão pequenininha Tua mãe passava tal quanto as tuas dobrinhas Agora menina como você já cresceu Passou, passou, passou Passar talquinho Passar talquinho Passar talquinho Passou, passou, passou Passar talquinho Passar talquinho Passar talquinho Passar talquinho Agora as mãozinhas pra cima Mãozinha pra cima Jogou pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Ô mozador Música nova aí, música nova Todo mundo aprendendo essa aqui, ó Se não aguenta pra que veio, chega pra debaixo, curte Pode vir sem medo, ó meu dengo, pois eu faço carinho Mas, se não aguenta, chega pra debaixo aqui, curte Então não perca tempo pra cá, CCC, ó Receba, 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 eu sou o pam-pam-pá Receba, receba, eu sou o pam-pam-pá Receba, receba, esquece, esquece Esquece e me deixa, é bola pra mim Eu sou um pequinho gostosinho, quero você para o nascer Esquece e me deixa, é bola pra mim Todo mundo aceita, 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 aceita Receba, receba, receba o pam-pam-pá Receba, receba, receba o pam-pam Receba, receba, receba Receba, receba, receba Alô, grudinho Arrepenta, negão Chama, joga Oi, todo mundo é seu Vocês ouviram a rádio hoje? Não, noticiários da televisão Não, já foram nos ventos de Salmator Não, não dirá que vem sabor de beijo A banda do polvão Parecendo um doice, é má É má, pra cima Pois passaram a mão no tudo E arrastou no todo Passaram a mão no tudo E arrastou no todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vai, vai! Todo mundo, todo mundo Vai, vai! Olha aqui todo mundo Todo mundo, todo mundo Vai, vai! Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Vai! E joga mãozinha pra cima Balanço pro lado e pro outro Joga mãozinha pra cima Todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Tão cansados? Parece que tá, hein? Já tão cansados? Ah, sim! Então vem com a gente assim, ó! E quem não gosta de chamba, caia na quebrança! Opa! Quebra que chama! Chamba! Todo mundo chama! Caia nesse chamba! Olha essa mão de beijo, meu irmão! Um, dois, abro-se a sozinha! A chambadinha do negro Dos cruzos, baixo, vem quebrando A chambadinha tá gostosa E dá pra mim, pra você, pra você, pra você Dá pra mim, pra você, pra você Dá pra mim, pra você, pra você Dá pra mim, dá pra mim, pra você A chambadinha do negro Os cruzinhos passam, vem quebrando A quebradeira tá gostosa Deixa comigo aí Não gosta de samba, caia na quebrança Não é mole não Chamba, o chamba Olha nesse meu povo Chamba, o chamba É uma chambadinha A chambadinha do negro A chambadinha do negro A chambadinha do negro Dá pra mim, pra você, pra você Dá pra mim, pra você Dá pra mim, pra você Você dá pra mim A chambadinha do negro A chambadinha do negro A chambadinha do negro Descruzo o prazo, vem quebrando A chambadinha do negro A chambadinha do negro Rapaziada, se ligue no groove No samba, seu corpo balança Venha quebrar suíqueira, bordão de viola Show de quebrança Hoje tem festa no grego Comprei, passe ou é fácil A porrada bateu temperada Vai, 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 vai De contrego, de contrego, de contrego, de contrego Dois pra lá e dois pra cá Venha, vai, vai, vai De contrego, de contrego, de contrego, de contrego, de contrego Mãozinha na cabeça Uma mão na cabeça A outra na cintura Parou no... Dá pra mim, dá pra mim Com a mão na cabeça Comprei na cintura Parou no joelho Olha o contrego De contrego De contrego É mais ou menos assim, ó Rapaziada, se ligue no groove No samba, seu corpo balança Venha quebrar suíqueira, bordão de viola Show de quebrança Hoje tem festa no grego Convido o povo pra zoar Dois pra lá e dois pra cá pra ficar lindo, vá Te contrei com mamãe, te contrei com papai Contrei com títia, contrei com títia Agora bota a mãozinha na cabeça Com a mão na cabeça, outra na cintura Parou no joelho, oi, 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 oi Pegou a mão na cabeça, outra na cintura Parou no sacanagem, fazendo a sacanagem, sacanagem E com o Tregom E com o Tregom E com o Tregom E com o Tregom Xa-la-la, xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la Se liga aí galera na ideia que eu vou te dar Essa é a nova onda que agora vou lançar A levada foi maneira, você deu uma ligadinha Apertou bem gostoso o botijão da corrinha Agora fica esperta nessa dança que eu vou lançar Vai pegando a toalhinha e vem mamãe Me enxugar Simó! Olha a dança da toalha Opa, sabor de pé Ai mamãe, eu tô molhadinho pra você, vai Banho de chuveiro, molho o corpo inteiro O corpo molhado vem manhã, vem me enxugar A semana inteira, aquela suadeira O corpo molhado vem mamãe, vem me enxugar Eu tô todo molhadinho, mano O corpo molhado vem manhã, vem me enxugar A semana inteira, aquela suadeira Atenção gostosas, vem aqui, ó Vem me enxugar, manhinha, com essa toalhinha Pode ser vermelha, verde me enxuga, vai Vem me enxugar, manhinha, com essa toalhinha Opa! Me enxugar, usando a toalhinha Pode ser vermelha, no estado rosado de bolinha Me enxugar, usando a toalhinha Pode ser vermelha, no estado rosado de bolinha Banho de chuveiro, molho o corpo inteiro Tô com o corpo molhado, vem manhã, vem me enxugar A semana inteira, aquela suadeira O corpo molhado vem manhã, vem me enxugar E vem me enxugar a semana inteira A semana inteira, aquela suadeira É o seguinte, vai ter que me enxugar agora, ó Vem me enxugar, manhinha, com essa toalhinha Pode ser vermelha Vem me enxugar, manhinha, com essa toalhinha Oh, meu Deus do céu! Me enxugar, usando a toalhinha Pode ser vermelha, no estado rosado de bolinha Me enxugar, usando a toalhinha Pode ser vermelha, no estado rosado de bolinha Me enxugar, usando a toalhinha Pode ser vermelha, no estado rosado de bolinha Me enxugar, usando a toalhinha Eu queria duas meninas pra me enxugar aqui Vou enxugar, vou enxugar aqui, peraí, calma É assim que enxuga, mãe, é assim, ó Opa, lá, lá Vai enxugar Jardim Madeirada agora Quem tá afim de dar uma enxugadinha, dá um gritinho Hein? Pega a toalhinha, passa no papai Pega a toalhinha, passa no paiinho Pega a toalhinha, passa no paiinho Pega a toalhinha, eu dou uma olhadinha Já cansaram de me enxugar? Já chegaram as tuas aqui? Afemaria, pega a toalha, mãe, pega Fica aqui de frente aqui É o seguinte, elas vão fazer tudo que eu mandar, tá certo, mãe? Onde eu mandar enxugar, você enxuga, tá? Um, dois, três Enxuga aqui, ó Enxuga a cabecinha Enxuga o pescocinho Enxuga o ombrinho Enxuga a coxinha Enxuga o peitinho Enxuga a barriguinha Só não pode enxugar, oi Naquele lugar Toma uma olhadinha, toma uma olhadinha Enxuga o seu jardim Toma uma olhadinha, toma Ai, meu Deus do céu Toma uma olhadinha, toma olhadinha Vim enxugar o seu jardim Toma uma olhadinha, toma olhadinha Ela enxugou direito Agora tem outra, tem outra, viu, mãe? Você agora vai enxugar em todo lugar, viu? Experimenta, experimenta Só quero ver se você aguenta Experimenta, experimenta Em todo lugar você vai ter que enxugar, viu? Experimenta Então Enxuga a cabecinha O pescocinho O ombrinho A coxinha O peitinho A barriguinha Só não pode enxugar, oi Naquele lugar Toma uma olhadinha, o bicho Ei, mãe, a minha Toma uma olhadinha, toma olhadinha Vim enxugar o seu jardim Toma uma olhadinha, toma olhadinha Toma uma olhadinha Segura o bastinho, o sabor O bastinho É o seguinte, ó Gostaram, gostaram, gostaram Elas enxugaram direito Vocês já cansaram de me enxugar, já? Então vou dizer assim, ó Uma de um lado, outra de outro Sinto-se em casa, meninas Aqui, ó Você cansou de tudo Até de me enxugar Agora eu tô ligado Que você quer me usar Até de me enxugar Agora eu tô ligado, então Me usa, me usa, me usa, me usa Me usa, me usa, me usa Ai, meu Deus do céu Me usa, me usa, me usa, me usa Aí, me usa, me usa, me usa Me usa, me usa, me usa Bastinho Me usa, me usa Dá um beijo aqui, meu amor Dá a fé, Maria Dá outro beijo, dá outro beijo Dá outro beijo Gostosas Não, volta, 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 volta Voltou uma coisa Eu vou tirar essas urras Vocês querem? Eu vou tirar Mas só se vocês fechassem os... Eu gostaria que vocês fechassem... Ó, vamos fechar os olhinhos Fecha os olhinhos Fecha, fecha, fecha Fecha os olhinhos pra não ver nada Vem, 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 pare Vocês querem tirar mesmo, quer? Simona! Então só quem vai virar boate, hein? Segura aqui, mãe Oh, gostosas Elas podem tirar? Podem mesmo? Olha lá, hein Um, dois, três E vou tirar, vou tirar Tira, amor Vou tirar, vou tirar Vou tirar, vou tirar Vou tirar, vou tirar Vou tirar Vou tirar Dima! Gostosas! Vem, 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 vem Vem gostosa, vem gostosa Cadê o gritinho das gostosas? Cadê o gritinho das gostosas? É pra salvar? Cadê o gritinho das gostosas? 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 E agita, 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 pode ser melhor, pode ser melhor A sabor de beijo é uma sensação E agita, 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 ouça o tutu-tu-tu que vem do coração Badala, badala, badala O de rixa de baleia Badala, 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 badala Alô, mencão O de rixa de baleia Badala, badala, badala Badala, badala, badala Badala, badala, badala Olha o barço da sabor de beijo aí Essa é a marca registrada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 Opa! Cadê o gritinho da galera? Gente, tá gostando, tá? Oi? Tá gostando? Então eu vou perguntar assim, ó Todo mundo com a mãozinha pra cima Cadê a mãozinha da galera? Sacualhando, essa galera do lado aqui, ó Essa burruta desse lado, joga a mãozinha pra cima, é Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Que dança é essa? Já não é como sumado Foi lá no babado, foi lá no babado Foi lá no babado, foi lá no babado 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 Ele fica doido Já ficou lelé Quando vi a banda Olha o rebolado Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Móla, cinturinha, mexe o verso Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Móla, cinturinha, mexe o verso Que dança é essa? Já não é como sumado Foi lá no babado, foi lá no babado Fulano em sala Não podia ouvir, tão poder com Tão poder com Que dança é essa? Já não é como sumado Foi lá no babado, foi lá no babado Fulano em sala Não podia ouvir, tão poder com Ele fica doido Já ficou lelé Quando vi a banda Olha o rebolado Quando a balança O farol de Santo Mema Junte um, dois, três Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, cinturinha Mexe, mexe, mexe Mãozinha, mãozinha Coisa linda Mãozinha, cinturinha Só a galera na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Vamos fazer a coreografia? Vamos lá, dá a mãozinha Um, dois, um, dois, três Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha, mexe, 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 mexe E mãozinha, mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha, mexe, mexe, mexe E mãozinha, mãozinha Tá lindo Mexe, mexe, alfemaria Mãozinha, mãozinha Lindo demais, galera Sai E mãozinha, mãozinha Coisa boa Mexe, mexe, mexe E mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Tá legal, sabor de beijo Chula, pula, 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 pula Pula, pula, pula Na, 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 na Opa Esse é o primeiro desafio de percussionistas Diretamente da Bahia, nosso percussionista Nego Bom E nosso convidado Swing De peso Nossos percussionistas de peso Agora aí, ó Tchau Tchau. 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 Chupa toda, isso e toda, e aí, chupa toda. Alô, Bruninho! Joga essa mão pra cima, bate na palma da mão... Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão... Tchau. É de papa e chá, é timbala com vaca Eu quero beijar a tua boca Alô, fala! Eu quero beijar a tua boca Eu quero beijar a tua boca E aí, chupa toda Disse toda E aí, chupa toda Disse toda E aí, chupa toda Disse toda E aí, chupa toda E aí, chupa toda E é uma bala, é uma bala Que o povo não vai esquecer É gostosa Na boca vai derreter Diga! É uma bala, é uma bala Que o povo não vai esquecer É gostosa Dá um grito, aê! Gostou do civil Gostou do civil Já supou do civil Gostou do civil Já supou do civil Gostou do civil Gostou do civil Gostou do civil Gostou do civil Afemaria, gente Olha só É um prazer inenarrável pra mim Com certeza De suma importância A gravação desse DVD Pra Jorginho Madeirada Pra toda a galera da Sabor de Beijo E a presença mais que importante E de suma importância A presença de todos vocês aqui Gostou do civil Estamos muito felizes De coração, gente Jorginho Pra ficar lindo Agora todo mundo vai botar As duas mãozinhas pra cima Todo mundo com as duas mãozinhas pra cima Vamos cantar gostoso agora assim, ó Essa música é linda E eu queria que todo mundo cantasse junto com a gente aí É verão, meu povo Vamos aproveitar Vamos jogar essas honras pra cima Energia O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Sabor de Beijo chegou Joga pra cima Joga pra cima Sai do chum, sai do chum, sai do chum Sai do chum Pra cima Sabor de beijo dá um beijo quando toca E deixa todo mundo pulando que de pipoca Eu vejo o povo dançar, eu vejo o povo pular Na melodia da canção Eu vejo o povo dançar, eu vejo o povo pular Na melodia da canção E vamos dançar o compasso, e vamos seguir o compasso Abra o teu coração, coração, eu tô feliz Joga pra cima, tira O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor E o fogo é fogo, esquenta, esquenta de beijo chegou O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor O fogo é fogo, esquenta Deixa comigo aí! Cleiton Best! O ar é quieto, o ar é quieto quando toca Deixa todo mundo pulando que de pipoca Sabor de beijo dá um beijo quando toca Deixa todo mundo pulando que de pipoca Deixa todo mundo pulando que de pipoca Eu vejo, eu vejo, eu vejo o povo dançar, eu vejo o povo pular Na melodia da canção Eu vejo o povo dançar, eu vejo o povo pular Na melodia da canção E vamos seguir o compasso, e vamos dançar o compasso Abra o teu coração Tira, tira, tira E tira o pé do chão Sol do chum, sol do chum O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor O fogo é fogo, esquenta E o sabor de beijo chegou O fogo é fogo, esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo, esquenta Dale, 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 foco! Se for volta, galera! Olha o mundo pulando a sabor de beijo Balanço, balanço, balanço Agora pra ficar legal Minha banda Minha banda E eu E eu E Vasco E Mengo Dale, me aperte o chão Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Tchê, 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 tchê Oba! Eu passo em você aqui, ó Tá legal, galera, vamos subir Todo mundo com a gente assim, ó E Vasco Ixi, Maria E Vasco E Mengo Mais alto E Mengo E meu cabelo duro é assim Cabelo duro, ô Que bicho aí Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, que bicho aí E nega não precisa nem falar Nega não precisa nem dizer Que meu cabelo duro se parece com você Nega não precisa nem falar Nega não precisa nem dizer Que meu cabelo duro se parece com você Beleza Beleza É festa Ciclético, manona Ciclético, manona Beleza É festa Ciclético, manona Ciclético, manona Pra cima Que bicho aí Lelelele, ô Lelele, ô Lelele, ô Tô com chuva Tô com chuva Tô com calor Tô resolvendo Aonde eu tô O segurança toca Doutor Eu tô ligado No meu cabelo duro Que é de bicho aí 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 Que é de bicho Tira o pé do chão Tira, tira o pé do chão Vem com a gente assim E vasco Mais alto E vasco E vengo Dá um vitória Vengo E meu cabelo duro é assim Cabelo duro Se pincha aí Meu cabelo duro é assim Cabelo duro De bicho aí Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Pro meu cabelo duro E por você Negra não precisa nem falar Tá legal galera Agora joga as duas mãos pra cima Coisa linda Vai, vai, vai Beleza É festa Ciclástica banana Ciclástica banana Olha a beleza É festa Ciclástica banana Ciclástica banana Que me ligou Não disse amor Tô no chuveiro Tô com calor Tô resolvendo Aonde eu vou O segurança Tô cagou Eu tô ligado Me botar pelo Joga pra cima Quer de pincha aí 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 Agora todo mundo assim E atirei o pó no gato Mas o gato Não morreu E dona Chica Admirou E se a canoa não vira Olê, 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 olá Eu quero ouvir Vai Eu Se a canoa não vira Olê, 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 olá Vai Vai Rema assim, ó E rema, 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 rema E aí Agora sim, assim, ó Cadê o isqueiro? E, ô, cadê o isqueiro? Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Agora essa música aqui É pra aqueles meninos safados Que só pensam em dormir Que só pensam em ficar dentro de casa O dia todo tomando água gelada Vamos chegando pra cá Vamos chegando pra ficar gostoso Tomando água gelada Chegando pra frente Tomando refrigerante Todo mundo vai aparecer no DVD, viu? Todo mundo no DVD aqui Todo mundo juntinho vai aparecer no DVD, viu? Mãozinha pra cima Sabe o chão, sabe o chão Pula, 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 pula Se bora Opa Mas deixa de ser mulher e mulher O tempo todo pensando em mulher Você está doido pra ficar sozinho Tá querendo ficar amiga Vem, 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 vem Que minha mãe falou Pra não fazer bobo Chego em casa do trabalho Você está perto do tempo Passa o dia reclamando Querendo me provar E o que eu penso de você É o quê? Pra cima Gustavo do cachorro Outro do cachorro E você crita de monstro Lá pra cima E de noite faça impunção Alô, meu povo, vai, Carlinho Ouça pra lá que eu já tô vacinado Tira o pézinho do chão Deixa a barra do cachorro se vergonha Contra o dinheiro e você com a chão e fronha Deixa a barra do cachorro se vergonha De cima, meu povo Deixa de ser mulher e homem O tempo todo pensa em mulher Você tá melhor pra ficar sozinha, hein? Tá querendo ficar amiga Peguei minha mãe e falou que eu não casa com você Fica em casa do trabalho Lá de dentro dele Passa o dia reclamando Quero eu não me provocar O que eu penso de você Pulaça do chão Cala de que eu vou dizer Safado, cachorro, sem vergonha Contra o dinheiro e você com a chão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Doutor de lá pra cima E de noite passe pro manchinho Quer beijinho, carinho Quer te conquistar A voz do povo é a voz de Deus Eu quero escutar o povo cantando Safado Mentira 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 Safado Até você é mentira Eu posso responder pra vocês? Agora chegou a nossa vez Safada, cachorra, piriguete Doutor o dia inteiro e vocês pegando o frete Safada, cachorra, piriguete Pulaça do chão Tira, 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 tira Safado, cachorro, sem vergonha Todo dia inteiro e você com a chão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Alô, beirado e empurra que é sucesso Vambora Cadê o gritinho da galera? Gente, olha só Tá chegando o horário da Sabor Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado a vocês Pela presença de todos aqui Nossa, a gravação do segundo DVD da Sabor Vai todo mundo sair aí Vai todo mundo, fica ligado Comprar o DVD pra todo mundo se ver em casa Mas chegou a hora, chegou a hora Como sempre A Sabor de Beijo Pulando na frente de todo mundo E dando um passo importante Que é nosso segundo DVD De novo aqui no farol Todo mundo tá de parabéns Espero que vocês curtam depois E canta essa música com a gente aqui Alô, Robinho Pode levar mais, pode levar mais, é? Afemaria Chegou a hora Do Jorgio Madeirada Falar intimamente Com todas as gostosas aqui presentes Imaginem o seu Jorgio chegando em sua casa Todo suadinho Todo suadinho E você gostosa está deitada Esperando o seu painho Mas como quem não quer nada Jorgio Madeirada chega e fala Vem mamãe Deixa eu trocar seu botijão Então eu vou perguntar E vocês vão ter que me falar Eu boto ou não boto? Eu boto ou não boto? Eu boto ou não boto? Mentira pura Posso botar? Ninguém tá com medo aí Eu boto ou não boto? Eu boto ou não boto? Aí! Eu boto ou não boto? Então vem pro seu Jorgio Mãe! Eu boto ou não boto? 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 Ninguém tá com medo aí que eu sei Eu boto ou não boto? 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 Então vem pro seu Jorgio Mãe! Viri, 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 viri Vô patá, vô patá! Viri, 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 viri Vô patá, vô patá! Viri, 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 viri Vô patá, vô patá! Sabor de beijo Deixa eu botar só um pouquinho, amor Simbora Sai do chão, galera Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Casa da vizinha, ô menina que tava Socor, socorro, fui olhar, era a corvinha Seu pai não tá em casa, não tá Seu pai não tá em casa, não tá Que que você quer, hein? Troca o meu fujão Corvinha é bonita e é gostosa Muito mimada, muito medrosa O bicho fedia, o bicho não vedava Ninguém tá com medo aí, gente Então eu boto ou não boto Eu boto Simbora Eu boto Todo mundo virando aqui, ó Canto mesmo Tirou Vire, 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 vire Vou botar, vou botar Vire, 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 vire Vire, 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 vire Eu boto, vou botar Eu boto ou não boto, amor E eu boto ou não boto E eu boto ou não boto Mãozinha pra cima da galera Jogue a mãozinha pra cima Bata na palma da mão Farol Vire, simbora, compadre Simbora, compadre Oi E é na palma da mão Na palma da mão Eu vou perguntar E eu quero ouvir você dizer Eu boto ou não boto 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 Ai, eu boto ou não boto Ai, eu boto ou não boto Vira Vire, 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 vire Vou botar, vou botar Vire, 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 vire Vou botar, vou botar Vire, 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 vire Simbora, sabor de beijo Jogue a mãozinha pra cima Bata na palma da mão Tô arrepiado, galerinha Opa Viu, meu boto? Sabor de beijo chegou Para arrastar a multidão Com essa levada maneira Eu quis o seu coração Não desce só de manhã Eu vou ali Vem agachando daí Eu vou agachando daqui Vem agachando daí Eu vou agachando daqui Vem agachando daí Eu vou agachando daqui Agora, joga essa mãozinha pra cima, pra cima Joga um dos braços daí Jogou! Rodou! Jogou! Jogou! Rodou! Coisa linda! Jogando os braços daí Eu vou agachando os braços daqui Agora, joga a mão pra cima, pra cima Dê três pulinhos pra lá Dê três pulinhos pra cá Dê três pulinhos pra lá Dê três pulinhos pra cá Dê três pulinhos pra lá Dê três pulinhos pra cá O movimento do verão Vem, 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 vem